Olá! Seja bem-vindo de volta ao Estúdio em Portugal. E você está no quadro Espalhe para Geral, onde a gente tem a missão de entrevistar um brasileiro de cada curso e de cada faculdade aqui em Portugal. Para chegar mais perto dessa missão, hoje nós vamos falar com a Gabizinha Tavares, ela que fez Direito em Lisboa, e vai contar para a gente como foi a experiência dela como estudante internacional. Vamos acompanhar? Transforme sua vida Valida Geral Estúdio em Portugal Gabi, agora me conta, eu quero saber, todo mundo quer saber, tem muita gente que entra em contato com a gente do Estúdio em Portugal e quer fazer Direito. Então eu quero que você compartilhe aí a sua experiência de como foi fazer Direito na Universidade de Lisboa. Fico, então. Foi uma experiência assim, indescritível, né? Como eu já mencionei para você em outro momento. E é o seguinte, eu escolhi Direito, eu fazia Direito no Brasil, certo? E aí, na minha faculdade, contando assim do processo para eliminar, sabe? Antes de chegar em Portugal. A minha faculdade, ela faz um edital com relações internacionais da faculdade, né? Para várias bolsas de estudo em várias faculdades do mundo. E aí, qual foi a primeira barreira que eu me deparei? Foi com a língua. Então eu fiz, não, eu não vou arriscar ir para a faculdade para ter, para um país, para ter aula em inglês. Daqui que eu aprendo o inglês, vai ser um processo muito mais sofrido do que já é o começo do intercâmbio. Ele é sofrido, adaptação e tal, enfim. Temperatura, tudo diferente, né? Aí eu peguei e fiz, não, vou optar em Portugal. Meu primeiro parâmetro foi aí, escolhi o país. Então eu escolhi Portugal por causa da língua. E aí eu conhecia várias outras amigas minhas, muito amigas, que foram pelo mesmo programa, pela mesma bolsa em anos anteriores. Amigas minhas, da minha sala e tudo. E aí a minha primeira, outra barreira que eu enfrentei foi eu fiquei com medo de perder o período aqui no Brasil e atrasar o semestre. Aqui no Brasil, no meu Instagram, as pessoas, eu falo muito sobre o intercâmbio, que as pessoas querem muito saber, porque tem muita gente que tem esse sonho e eu tenho medo, eu tenho... Falta organização financeira, porque eu digo que não há falta de dinheiro, falta organização financeira, é o meu ponto de vista. E aí, muitos impedimentos, né? E aí eu tinha muito esse medo, o que é um medo comum, de atrasar um período da faculdade. Isso pra quem quer cursar o semestre lá, né? E não cursar a faculdade inteira. E aí... Percamos em Portugal, que era um sonho. E aí eu fui conversar com a minha coordenadora, montei uma logística de matérias. Tipo assim, as matérias que davam pra compensar aqui, pra equivaler aqui no currículo daqui. E aí só... Como eu já tava no final do curso, tipo assim, sétimo período, eu ia cursar o sétimo lá, eu tive esse ônus, que foi de ter menos matérias pra compensar, pra igualar. Se eu tivesse no segundo período, ou no terceiro, eu ia poder ter muito mais opção de matérias, porque eu não ia ter cursado já no Brasil, né? Então, aí eu me deparei com isso. Aí, como foi que eu resolvi folhar na coordenação, peguei a grade de uma faculdade, a grade de outra, disse com a minha coordenadora, vamos aqui ver qual é que vale e tal. Aí deu certo. Aí eu fiz, não, dá pra compensar, dá pra equivaler. Aí o outro empecilho que eu encontrei foi a questão de ser aprovada nas matérias, né? Eu vi, eu me deparei com a situação de que eu ia ter que ir e ia ter que estudar. A gente tem essa visão que intercambista, ele viaja só pra piruá, né? Só pra farrar, só pra viajar e tal. E não, pela minha bolsa, eu ganhei uma bolsa em dinheiro, então eu era... Se não, eu ia ter que devolver o dinheiro da bolsa que eu já tinha gasto, né? Tipo assim, no final do intercâmbio, quando você descobre se passou ou não, você já tem gasto o dinheiro. Então, era uma situação, tipo assim, ou passa ou passa. Então, eu me deparei com essa realidade. Não, Gabriela, você vai ter que ir pro intercâmbio em Portugal, você conseguiu equivaler as suas matérias, mas você vai ter que passar, você vai ter que estudar. Aí, eu peguei, chegou a hora de escolher a faculdade. Quando eu fui escolher a faculdade, meu critério foi... Eu pesquisei muito as duas, mas eu recebi mais recomendações positivas da clássica, que foi a Universidade de Lisboa e não da nova de Lisboa, né? Porque tinha a opção de ir para as duas e tinha a Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, Universidade de Évora também, se não me engano. E aí, eu preferi ir para a cidade grande, também teve esse critério, tipo assim, ir para a capital, né? Que, na dúvida, vai para a capital. Tipo assim, você vai saber que é completa, que é tudo. Então, foi o meu critério, assim, foi a capital. Quando eu cheguei na Lisboa, aí, entre a clássica e a nova, eu escolhi a clássica, né? A indicação também de uma grande, minha melhor amiga, na época, era o que eu tinha feito lá. Aí, ela super me recomendou e eu fui na confiança dela, me inscrevi nisso. Aí, como eu fazia direito, né? Fui, fui aprovada, muito bem colocada, entre 60 pessoas, eu passei em sétimo lugar, tipo assim, fui uma das... Só três pessoas ganharam bolsa, eu fui uma delas. E aí, pô, faz toda uma análise de currículo, né? E aí, quando eu me vi, estava tirando o visto e, quando eu pisquei, eu já estava no avião indo viver essa loucura, né? Embarquei sozinha no avião. Tipo assim, fiz contato com outras pessoas, graças a Deus. Tive essa sorte que nenhum outro lugar tem, dos intercâmbios que eu entreguei lá, que eu encontrei lá, é que a minha faculdade, ela é uma rede. Então, ela tem em Recife, em Maceió e em Aracaju, a mesma faculdade. E o mesmo programa de bolsa. Então, do programa que eu passei para a minha faculdade, foi eu e mais duas meninas de Recife, pela mesma faculdade. E tinha, na Nova, de Lisboa, duas pessoas, uma de Recife e uma de Aracaju. Então, a gente, pelos relações internacionais, entrou em contato pelo e-mail. E aí, trocamos o WhatsApp, criamos um grupo. E aí, deu uma primeira dica de que qualquer pessoa que for morar fora, encontre outros brasileiros. É muito mais... Você consegue ir só, fazer tudo só. Mas é muito mais fácil se você tiver com quem dividir o processo. Então, a gente criou um grupo, os brasileiros éramos cinco. Então, aí, lá na faculdade, a gente tinha... As matérias que eu pagava eram quatro. Filosofia Jurídica, Direitos Humanos, Medicina Legal. E eu optei por uma que, porque eu achei três muito pouco, apesar de ser a carga em Portugal de aulas, ela é maior do que no Brasil. Tipo, você não vai ter uma hora, assim. Você tem aula de manhã, de tarde e outra. As matérias são divididas entre teóricas e práticas. E aí, é como se você tivesse duas matérias da mesma matéria. É muito louco. A gente demorou a se acostumar com isso, o brasileiro, né? Porque ele foge totalmente da realidade da gente. E aí, são professores diferentes e são provas diferentes e aí são pesos e aí é um cálculo muito louco para fazer a sua média de uma matéria junto à prática com a teórica. Enfim, mas isso foi algo positivo que eu achei. Porque misturou, assim, você pega muito bem a prática do direito lá. Então, por exemplo, a minha filosofia jurídica, a minha prova prática foi uma peça de teatro encenar um livro que eles conhecem muito chamado Antígona que aqui no Brasil nunca ouvi falar. Aí, o professor lá passou esse livro antigo e aí a gente teve que ler e a gente teve que montar tudo. Tipo assim, se dividiu entre figurino, cenário, direção, não sei o quê. Tipo, a gente realmente teve que montar para fazer um teatro no auditório. E eu fui uma das protagonistas dessa peça, o que foi muito louco com esse meu sotaque muito delicado e muito europeu. Então, eles morriam de rir comigo encenando. Era uma diversão só. Então, essa experiência da peça de teatro foi uma experiência muito, assim, muito massa. Tipo assim, a gente ficou muito amigo dos portugueses e a filosofia lá é uma matéria do primeiro período. Então, eram os calouros. Então, a galera, os calouros normalmente são mais fáceis de lidar, de socializar. Então, chegando, eles estão mais ou menos na mesma situação que a gente. Então, a gente chegava... E a gente mais velho, né? Porque a gente paga matérias do mundo. Aí, eles pegam e o calouro é muito fácil, assim, de... Então, tinha lá brasileiros que se mudaram pra Lisboa com criança. E aí, a gente já se identifica de cara. Inclusive, tem uma amiga minha que foi assim, ela é carioca. Agora, quem você olha, ela é totalmente portuguesa. Sotaque português, gente de se vestir, tudo portuguesa. Ela se mudou pra Portugal por uma oportunidade de trabalho dos pais, pequena. E aí, enfim, só que os costumes ela lembra muito. Ela sabe o que a gente tá falando. As gírias, ela entende e tal. Então, a gente pega e se agarra nessas pessoas. Se agarra nas pessoas que estão vivendo a mesma experiência que a gente, né? Nos outros brasileiros. Então, os brasileiros se uniram muito, muito. A gente tinha um grupo só de brasileiros dessa turma. Quando os outros estudantes internacionais que tinham, eles eram... Eles eram mais difíceis. Por quê? Porque além da gente ter a turma teórica e prática, existia a teórica e prática em inglês. Então, eu tava na turma em português. Então, quem era... tinha intercambista lá da Alemanha, da Coreia, deixa eu ver... Dos Estados Unidos. Tinha da... Latino também. Então, eles tinham a turma específica de inglês. Então, eu só teria contato com essas pessoas se eu me matriculasse na turma em inglês. E aí, não tinha sentido, né? Porque pra eu render mais, eu tinha que ser na minha língua. Podendo ter em português, que foi o principal ponto de eu ter escolhido Portugal, né? Mas foi uma experiência, assim, ter esse networking com pessoas... Outros intercambistas foi primordial. Assim, chegar a me apresentar, oi, tudo bom? Tipo assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não, mas vamos não saber juntos? Vamos se agregar, vamos se ajudar, negócio de prova e tal. E aí, a metodologia deles lá, principalmente na teórica, era um pouco, muito diferente da gente aqui. Eu tinha uma matéria, Direitos Humanos, que a professora, a aula era inteira assim, era no auditório, porque eram muitos, eram muitos alunos matriculares dessa turma. E aí, a professora, ela não usa slide, ela não usa quadro, ela não usava nada. Essa é a professora que eu tive, Direitos Humanos. E aí, agora sim, ela era uma grande referência na Europa. Ela já foi juíza, minha professora de Direitos Humanos, ela era juíza do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Então, ela era uma referência na área. Tipo assim, se eu olhava, fazia, caramba, tô tendo aula com essa mulher, inclusive, comprei o livro dela, tá ali guardado. Porque ela era uma referência. Mas, dando aula, ela imprimia as páginas do livro dela e ficava meio que lendo e falando. Fez a gente comprar o livro dela, fez trabalhos com o livro dela e tal. Mas, assim, achei ótimo porque ela era referência na área. O livro dela é bom, a didática é muito boa. É por isso que eu comprei e trouxe pro Brasil, né? Porque a galera lá, quando acabou o curso, começou a vender os livros, né? Porque brasileiro é brasileiro em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu não vendia, eu quis guardar porque ela era referência. Mas, metodologicamente, dando aula, é muito diferente porque aqui no Brasil, professor é quadro, é slide, é apresentação de trabalho em grupo, é aquela coisa bem, bem dinâmica. E eles lá, não. Eles é aquela coisa, sabe? Bem, por ser um país também, como eu falava, né? Um país com expectativa de vida alta, então, a galera lá tem aquele ritmo bem diferente do Brasil. E aí, demorou muito pra gente pegar esse ritmo, muito. A única matéria que a gente teve mais parecida assim com o Brasil foi medicina legal porque eram vários professores e aí, eles passavam vídeo, filme, passavam sobre psicopata, essas coisas, de medicina legal. Então, era muito massa essa questão, porque eram muitos professores, eram professores diferentes, então, cada aula era uma metodologia diferente, e eles tinham material, como é que diz, apostila, aí você pegava apostila, levava o computador, assim, entendeu? cada matéria tinha muito a sua peculiaridade, mas, no geral, eles eram muito disso assim, muito de fala, não usavam muito esses mecanismos que no Brasil a gente usa. E isso foi o que a gente demorou a se acostumar, no começo a gente sofreu um pouquinho. Por exemplo, a sala de direitos humanos era meio difícil ficar acordado no começo. Aí a gente foi pegando os macetes da professora, Foi pegando os macetes e aí começou a levar ao computador todo mundo e aí começou a digitar tudo que ela falava e a prova era tudo que ela falava. Então, mas assim, uma dificuldade que a gente teve foi para as provas, são muito diferentes. Muito diferentes o estilo de prova deles. Tipo, a prova de medicina legal era 50 questões fechadas. Tipo assim, e era muito específico, muito específico. Tipo assim, quais são os sintomas de um esquizofrênico, coisas médicas, pontuais, sabe? Tipo, a gente teve muita dificuldade nessa metodologia de prova deles. Teve uma amiga minha que morava comigo, que ela quase entrou em depressão, cara, por causa da matéria de direito penal. Porque era muito diferente, ela se matriculou esperando uma coisa e era muito diferente do Brasil. Muito. E aí ela meio que se desesperou porque ela também tinha que ser aprovada por causa da bolsa. E aí ela se desesperou e foi uma coisa assim que fez parte da minha experiência foi essa experiência com ela, com essa amiga. É uma coisa muito forte quando a gente tá, muito importante que isso esteja na cabeça de todo mundo que vai morar fora, que vai morar em Portugal. É que você vai se deparar com esse tipo de situações, você vai, como vai ser uma realidade totalmente nova, você fica sujeito a esse tipo de problema emocional. Então essa amiga minha, ela, sério, tinha vezes que a gente tinha medo dela cometer uma coisa assim contra ela mesma por causa dessa matéria. Tipo assim, porque ela tinha muito medo de não passar, porque a prova, a metodologia e tal era muito diferente do Brasil e ela não se adaptou. então é uma coisa que tem que se ter muito cuidado, a pessoa tem que ir trabalhando antes de ir pra lá, que é uma realidade nova, você vai ter que se remoldurar, você vai ter que se reconstruir pra enfrentar isso. Mas é uma coisa que é gostoso de fazer, não é ruim não. É gostoso a gente se remoldar, se reconstruir, é literalmente isso, é como se a vida viesse e desse uma porrada na gente, a gente se quebrasse em vários pedacinhos e a gente fosse remontando em lugares diferentes e a gente fosse se remodelando mesmo, a palavra é essa. E lá no curso, a gente se depara muito com isso, tanto no contato com os portugueses, a gente tem que aprender o jeito de chegar, o jeito de falar, quanto com os professores, tem um professor de práticas que ele virou muito amigo da gente dos intercambistas, tipo assim, ele resenhava, ele se divertia com a gente, horrores, mas tinha outros também que não eram muito próximos, teve uma que eu cheguei pra ela e disse assim, professora, eu tenho um artigo muito bom sobre a sua matéria que eu escrevi no Brasil, eu queria que você me enviasse o seu e-mail, me desse seu e-mail pra eu te mandar pra você olhar, né, porque eu pensava, poxa, que oportunidade, né, publicar um artigo com um professor de Lisboa, assim, era uma coisa que ia marcar o meu currículo de estudante, né, e ela pegou e disse assim, meu e-mail, mas pra que eu ver esse artigo? Tipo, não era comum do costume deles, essa troca entre professor e aluno, como aqui no Brasil é, e lá eles se comunicam só por e-mail e tal, aqui no Brasil, você ainda vê os professores por WhatsApp, o resumo disso, da minha experiência acadêmica em Lisboa, é que foi muito difícil me adaptar no começo, tá, e eu digo isso com propriedade falando por mim e pelos amigos que moravam comigo, porque a gente sabe que foi difícil pra todo mundo que tava perto de mim, a gente via que era difícil se adaptar, mas com o passar do tempo a gente não se imaginava mais aqui no Brasil, tipo assim, já pensava, caramba, parece que eu nunca tive dificuldade de me adaptar, parece que eu já sou uma própria lisboita, com o tempo, você vai criando as amizades e tudo, então aquela questão é só ter paciência com o processo, porque é um processo, tem que ter paciência consigo, com os outros que não te entendem e tal, tem que criar, assim, não, você, vou chegar, então acho que foi muito isso. Foi top demais essa tua experiência, eu tenho certeza que ela vai ajudar bastante, quem está pensando, não é, em escolher, fazer direito em Portugal, fazer direito na Universidade de Lisboa, eu tenho certeza que o que você vivenciou lá, a gente conseguiu aqui passar um pouquinho na nossa conversa, não é, e eu espero do fundo do coração que esse conteúdo aqui ajude a você agora que está assistindo a gente, lembrando que na descrição desse vídeo tem um link para os, todos os depoimentos dos alunos que passaram pela Universidade de Lisboa, então se você quer conhecer depoimentos de outros cursos, acessa esse link e entra para o nosso grupo e eu queria agradecer muito você, Gabi, por ter participado aqui com a gente, foi ótimo partilhar essa sua experiência aqui e em nome do Estúdio Portugal eu te agradeço muito. Eu que agradeço, né, a oportunidade, porque é como eu digo sempre, é quanto mais pessoas a gente puder ajudar a quebrar esse tabu de que é impossível e estudar lá melhor, tipo, eu tomei isso como uma missão de vida mesmo, porque eu achava que era impossível, eu achava que eu nunca teria condições financeiras de sair do Brasil, então é uma coisa que, era uma coisa que fugia da minha realidade e quando eu menos esperei eu só me organizava, é algo que precisa ser dito, precisa ser trabalhado, precisa se ter discutido com as pessoas, precisa se mostrar que não é tão difícil e com isso realizar tantos sonhos e abrir portas para oportunidades de emprego, oportunidades de estudo, oportunidades de morada, de moradia, que as pessoas não têm conhecimento, então esse projeto, eu que agradeço a vocês pela iniciativa, porque esse projeto é um projeto super importante e uma importância social muito grande, tipo assim, de ajudar as pessoas a quebrar essa barreira, como eu disse, quebrar essa barreira de estudar fora, tanto emocional, como financeira, como social, esse número de tabus que isso acarreta, então é um projeto lindo, eu agradeço muito a vocês por terem essa iniciativa, porque na minha época queria eu que existisse, que fosse de conhecimento esse Instagram, eu não conhecia o estudo em Portugal, mas eu queria ter conhecido na minha época, porque ia ter me ajudado muito, eu ia ter conseguido me adaptar muito melhor, ter tirado mais dúvidas, conhecer mais do que eu me enfrentaria, sabe? E eu não tive isso, eu tive que ir às cegas, então foi, eu sobrevivi, sobrevivi, mas foi muito mais difícil o processo sem o estudo em Portugal, então eu que agradeço a vocês imensamente por essa iniciativa que dá oportunidade a tanta gente de conhecer mais sobre essa experiência. Transforme sua vida para a vida geral Estude em Portugal em Portugal Média